O que é 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 o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Contra Cabo Verde Nossa Você só imagina Esse trem funcionando Tanto de gente que vai dando esse negócio Começa o jogo Bolo do André Escanteio Sai, sai! Boa, Enzo! Saiu! Boa, Enzo! Boa! Boa, Enzo! 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 Boa, Raul! Boa, Raul! Boa, Raul! Boa, Raul! Boa, Raul! Boa, Raul! É nosso, é nosso Vamos Luiz, vamos Luiz Boa Falta do Luiz Falta do Luiz, ele levantou o pé É, ele levantou o pé Vamos Enzo, vamos Enzo Vamos Gustavo, beleza Segura, segura, segura Sentiu ali professor, ó Ele ali, ó, sentiu ali Sentiu Respira, respira Pegou Aí Prontinho Ó, essa é a hora que eu vou tomar Vai Luiz, vai O cara costumava bater no meu barrigo Boa, Raul Já apitou o final, o Arthur Ele já apitou com o cadastro velhinho Não, a final foi um carequinha Agora dá um rodado Eu não gosto daquele que apitou o meu passado Que é careca Foi mesmo Da nossa categoria Foi Ano passado com aqueles um trinqueiro Mostra a pedra Nunca estava vestindo de cartão Boa, nossa boa Boa, nossa boa Quem golai em cima Calma, calma, calma Calma, Enzo Tá saindo E aí, pula É isso aí Boa, Juan Wesley 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 Não tem W Não tem W É Wesley É Wesley 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 Aquele parque Aquela bola que eu saí do carro Foi, velho! Deu um cruz engraçado lá! Sensacional, meu! Abenço ele! Passou o Iago! Concordo! Jogada de pivô! Olha o chuteiro depois! Gol do Enzo! Gol! Enzo! Cabo Verde, 1 a 0! Olha a batida! Coisa do Carmelo! Olha o chuteiro! Fiquei! O que é isso? Olha esse joguinho, tá bom, tu tá dando pra fazer um gol, não dói nada Ah, até bigode, velho Boa, Vissabra Boa Bolando Luiz, golaço Boa Luiz, governo 2x0 Só golaço, hein, moleque Acordaram com o pé calibrado É, era esse Você lembra o que eu falei isso? Do Pote-terra, só no Luan Bicicleta do Iago Boa, Algo Calma que é nossa Boa, Luiz Gravamento Gravamento Gravamento, essa eu vou anotar no dicionário Gravador Gravador Vai, vai tudo a pé Boa, Enzo Boa, Luiz Boa, Luiz Tem água Ó, na hora que eu for cobrar a lateral do Zex Pode esperar lá o deputado Sim, senhor Quem era o zagueirão que estava segurando três caras do Paraguai? O zagueirão? É, eu acho que era do senhor Acho que era do senhor Ah, deixa eu ver É o Gustavo É o Gustavinha Era o Gustavo Aqui, ó Ele que segurou três zagueiros Não, o Enzo joga mais na frente Era o Gustavo Não, não fala mal da nossa profissão não Eu sou goleiro Boa, Luiz Wesley Wesley Tá aqui embaixo Aqui, ó Aqui, quebrado De ralandinho Foi pra quebradinho Entre o Luiz Na trave Golaço Gol Iago 3 a 0 Boa, Raul Narramento Professor Pascoal Ia ficar feliz Aurelio E o Kyles Como é que você quer Tá errada a barreira Tá errada a barreira Né, tá vendo ali, ó O André tem que vir Tem que ser o quarto da barreira Ó lá Na trave Não esqueça Que teve um pênalti defendido ainda Eu tô vendo aí zeradinho Boa, André Boa, André Nesse momento Estamos com um pênalti defendido 3 a 0 Boa, mano, gol O nome, a lenda A muralha O muro O muro Eu tenho que fazer É desmuro Boa O Santos cobrou a lateral Vai acertar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cada vez mais aproximamos A área Tem gente que você bateu a lateral Que você jogava forte O ano Só que você tem muito esforço Pera Ajuda Sobrou Eita Vai Vixe, vamos Luiz Nossa Vamos fingir que isso é profissional Isso é profissional Ó o contra-ataque Parou Pra dentro Rapaz Molequinha ali É liso Parece o Lini Rodrigão Preparando É irmão do Rodrigo O André tem que entrar mais O André tem que entrar mais Gol do Carioca 3 a 1 A gente não pode tomar sensação 3 a 1 Boa Boa André Boa Boa Cabo verde Cabo verde Opa Vamos lá Falta 3 pra acabar Primeiro tempo 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 Boa Rafa! Boa Rafa! Vamos proteger o Rodrigo Zunho! Rodriguinho! Vai! Isso! Isso é ele! É tudo! É tudo! Boa Rafa! Que bola, que bola! Vamos, Ezio! Boa! 1 e 30! Boa Rafa! Boa Rafa! Boa Rafa! Boa Rafa! Nós estamos dando um lance de ataque para eles, acabando o jogo no primeiro tempo. Olha lá, viu? Ah! Juntos! Ele está do lado! Ele está do lado! Ele está do lado! Ele está espanando! 1 minuto! Olha! De lado, pessoal! O perfeito é do lado! Para! Olha! A mão nas costas! Põe a mão nas costas! É aqui atrás, Luiz! Você falta em você! Pé! 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 Luiz! Pé! 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 É aquela hein, Luizão! Ou o Raul, não sei quem vai. Pé! 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 O jogo no primeiro tempo já foi! Agora é só... Levou a Tiago! Vai! Acabou! Acabou! A gente não vê esses ensaios no treino! Final de primeiro tempo! Tudo pronto para o segundo tempo! Olha o cafezinho do Zezé! Começa o segundo tempo! Opa! Foi do nervoso, hein? Foi do nervoso, hein? Foi do nervoso! Ih, foi lateral para eles! Olha lá! Nossa, esse lateral foi feio! Não! Pode olhar! Aí! Gol! Luiz! 4x1, Cabo Verde! Boa, Luiz! Boa, Luizão! Tira o chute! Fecha, fecha, fecha! Isso, isso! Vai voltar! Vai voltar! Valeu, Luiz! Valeu, Luiz! Tem que esperar, gente! Vamos lá, Luizão! Boa! Tira o chute! Maria! Bô! Luizão! 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 Essa do André é caixa, hein? A batida do André. Iago! Gol! Iago! 5 a 1. Acabou o verde 5 a 1. Tudo dá certo hoje, tudo. Hoje deu certo. Olha o gol! E vale, viu? Quatro gols! E vale! Boa, Juan! O Davi... O Davi não era bem, foi lá. Não é só o vinho da minha... Aham. Nossa, boa o André! É, beleza. 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 Coloca Luizão, GOOOOOOOL! É trick, Luizão! Cabo Verde, 6 a 1 Cabo Verde, 6 a 1 Cabo Verde, amarelo 7 a 1 Bateu Você não precisa pôr a trilha depois Não, é verdade Boa, Rafa Vai subir Não deixa girar Vamos pra cima, Luiz Boa, beleza Quatro minutos, hein? O tempo bateu, Enzo Ataque, ó GOOOOOOOL! 7 a 1 É trick, Iago Golaço do Iago, 7 a 1 Ele fez 3 também Fez 3 também GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Se eu não me esperto mal, deu uma certeza GOOOOOOOL! 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 Valeu André Não vem, Rafa! Não vem, não vem De novo, Rafa? Isso! Tem que dar falta Falta Opa, é nossa Luiz, Luiz Bolão em água Vai Tico Tico Valeu Tico Tico De primeiro, Iago Boa, Boa Tico Lateral, Raul Tirou a força, mano Você tirou a força Vamos lá, Raulzão Boa, Rafa A bola é deles Boa, Iago Foi mal Tico 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 bate A falta Tico Tico Olha o seu som Iago vai bater Arremate, André Arremate, André Arremate, André Arremate, André Arremate, galera Escalmar Iago Oito a um Cabo Verde Ruano Passou Faltando treze Oi Dois segundos Falta treze Para você jogar Doze Oi Falta doze Olha o Zerara Ah, Rafa Toca Olha o gol 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 9 a 1 Cabo Verde Bateu Iago Oito E aí E aí Agora tem a música de fundo Olha o Zerara Valeu, Iaguinho Valeu, Iago O que foi? Ah, bom Ah, bom Você pode ter sempre Vendo Chegar no tempo Eu vou ficar só Tente de lateral Vai Boa, Tico Tico Boa, Rafa Boa, Rafa Que bolão Que bolão Faz, Iago Salvo Boa, zagueiro Você viu a raça do zagueiro Certinho, moço Direitinho, André Direitinho, André Bate o gol, André Falta o zagueiro Bate o Rafa Gol Rafael Rafael É 10 ou 9? 10 Cabo Verde 10 Deuca 1 10 a 1 Volta 8 8 8 Minutos Segura, segura Segura que machucou Mais, mais 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 Onde é que paga o jogo? Vamos agora? Aqui, olha Aqui, olha Que louco Vamos achar o leitor Eu sabia O que é isso? Oxi Caramba, por cima Eita Professor Juan No gol Boa Boa Aí a sua pergunta, com cartão? Tá Tava no computador mesmo? Tava 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 na minha Minha sogra Na minha sogra Deixei lá Que eu tinha descarregado no computador de lá Vixi Cuidado, ó De boa De boa Cuidado Que tadinha Tava no computador de lá Tava em Atrás Luiz, isso, atrás Mate um, André Nossa, acerta o gol, meu filho Valeu, André Beleza Bom, André Dez Dez Oi, André Oi Falta quanto? Falta seis Três Seis Quatorze de jogo, falta seis pra acabar Falta perigosa agora, hein Bate, pega bem na bola Batida, na barreira Rua Espalma Lá vai Iago Lá vai Iago Te cortou um, bateu Lá vem Iago de novo Batida do Rafa GOOOOOOOL Cabo Verde, onze Carioca, um É você, né? Passou, André, vai GOOOOOOOL Doze a um Cabo Verde Ela faltando céu, André Bolaço, bolaço Bola, Gustavo Bola, Gustavo Bola, sanguinha Pra gostar Buam Lefute, Lefute Bola, Gustavo Vá Tem, tem Vá, vários jogos Vá 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 E Lefute Lefute Bola, Lu Bola, Gio Bola, Gio Bola, Gio Bola, Gio Bola, Gio Vamos Bola, Gio Bola, Gio Bola, Gio Bola, Gio Bola, Gio Valdei, 3 minutos Pode avisar, Edson Lá vai, Enzo Enzo puxou para Gustavo Jogando entre mãos E não foi Boa, Rafa Rafa é especialista no escorpião Falta um pro Red Trick, Rafa Bora Bora, Red Trick, Rafa Bora Bishimare Seis não motiva demais Ele dançava para ir alguém Chuteiro, chuteiro, chuteiro Gustavo em sexto Vamos ver Talvez pude para terceiro de novo Sexta-feira que vem Tá doido Boa Bate, Gustavo Saí, Saí, Luiz Falta dois, irmão Ah, dois Dois, dois, não Tira, Luiz Tô ouvindo aqui me chamar Não tô ouvindo da onde Que bolão, que bolão Bate Gol Do Enzo Irmão para irmão De irmão para irmão Enzo e Gustavo Cabo Verde 13 a 1 Hoje eu tenho serviço Esse moleque vai me fazer edição demais Tira, tira, feia, zaga Tira, feia, zaga Tira, feia, zaga Oi Até a hora que eu coloquei Tá a 13 Boa, Juan Tira de meta 30 segundos, molecada Ele foi inteligente demais Opa Tá comigo, filho Tá comigo Bate, Luiz Bate Batida Boa, Luiz Final de jogo Cabo Verde 13 Carioca 1 Parabéns, Cabo Parabéns, Carioca Tô junto, Rafa Jogou muito, Rafa Parabéns Parabéns Tchau, tchau.